Oi a Dona Nersa! Mas que baboseira! Mas está me ofendendo, compadre? Não, não, plantação de babosa. Ah tá, aqui faz bem para pele. Dizem que é bom, né? É bom, e? A senhora está fazendo alguma coisa para pele por causa do que? Está com os prano? Mãe, quase arrumei outro homem depois que o Aristide foi embora com o motoqueiro. O Aristide? Casou com o homem? Não, ele pegou o mototaxi para levar ele embora. Ah sim, daí sim. Daí quase arrumei outro, sentava-se interessado em mim, sabe? Um policial reformado. Era reformado do exército, na verdade. Daí eu pensei, mas se é reformado deve estar tudo em dia. Daí também com bom aposento e tudo. Mas daí fui conhecer pessoalmente e ele me contou que lá na época da revolução, passaram uma lâmina na ferramenta dele, adoraram fora dele, não tinha? Eu já não quis, despachei fora, porque homem é igual vassoura. Se não tiver o cabo, não serve para nada. Mas daí eu fiquei com dó também, não quis assim desfazer, daí para não desfazer ele eu disse, eu vou ver se eu não achar outro de melhor, eu volto e nós conversemos. Isso que é para não desfazer então. Não tem nada a ver com o teu assunto, mas essa semana eu fiz a Nona Uivá. Que nem lobo. Por que? Perguntei para ela, Nona, faz tempo que o Nona não procura a senhora? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Então até outro dia, tchau!